Operário Ferroviário venceu por 2 a 0 Utopia aqui no estádio Germano Krieger em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No primeiro tempo, Índia aproveitou a sobra dentro da área e abriu o placar para o Fantasma. Já na segunda etapa, em cobrança de escanteio de Xuxa, Eric apareceu para cabecear e o Fantasma fez o segundo. Com esse resultado, o Operário chega a 26 pontos e é líder do Grupo B. A próxima partida é contra o Joinville, no domingo, fora de casa. Railane Martins para o NET Esporte Clube.